O Barone, o Barone é engraçado, mano, tipo, ele foi aquele cara que chegou e falou pra mim agora que está na Love, tipo, quando eu, ele foi, ele é MC também, tá ligado? Quando eu cheguei na Love, ele, a primeira produção que eu tive que fazer era dele, tá ligado? Fiz a produção sob pressão, ficou zoada pra caralho a música, mas aí o Barone falou, GM, da hora, você é moleque, da hora, mano, quero, vamos fazer o seguinte, mano, todos os clipes que você fizer, você quer estar no clipe? Que eu era durão, né? Tipo assim, ó, no clipe, tá ligado? Aí ele falou, mano, todos os clipes, você faz as músicas, os clipes, vou colocar você, vamos deixar a sua imagem forte. Começamos a lançar as músicas, pum, pum, e eu tava em todos os clipes, todos os clipes, todos os clipes, todos os clipes, aí as pessoas começaram a perguntar, quem é esse moleque que tá? Ah, chegado no clipe do Lipe lá da Motoloca, tinha várias pessoas perguntando, quem é esse moleque que tá dançando junto com você? O do lado do Barone veio e falou, mano, por que você não faz sete, mano? Puxa o sete, moleque, puxa o sete, mano, faz seu sete. Ficava mexendo o saco toda vez, puxei por causa do Barone. No dia do clipe, o Barone ficou no toque de tudo, mano, e o Barone colocou a voz no sete, além dele ter ajudado na produção, junto com o Tony, tá ligado? Junto com o Pedro, com o meu produtor, todo o pessoal lá na produção do clipe, mano, ele ainda cantou, tá ligado? Mas, tipo, tudo foi porque ele deu a ideia de tudo, tá ligado? E hoje a gente pega e dá risada, tá ligado? Falando, caralho, mano, fizemos um bagulho. Aí aquelas pessoas que perguntavam quem era eu no clipe, começou lá nos clipes, começavam a falar, tá ligado? Ó o gêmeo, ó o gêmeo, pá, 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 pá. Os caras já estavam reconhecendo, né? Já começou a reconhecer, mano. Então, tipo, o Barone, como MC, chegou a estourar várias músicas, até juntamente com o Lan, antes de eu conhecer ele mesmo. Só que ele tá num projeto de motivação, tá ligado? De fazer artista, pegar as crianças que estão sonhando, os jovens sonhadores, tá ligado? Tipo, o Bizerra, Alvin, o Gab, esses moleque, ele dá oportunidade pros moleque, pro NP, tipo, ele abrigou os moleque na casa dele, tá ligado? Fica junto com os moleque, final de semana ele desce pra praia junto com os moleque, pra casa do meu empresário, fica lá e estourou, mano. Acabou que ele estourou o canal no YouTube dele, o canal dele hoje, o canal mais visto no YouTube, tá ligado? Muito legal, hein? Tipo, muita pessoa vê ele como espelho, o Instagram dele cresce muito a cada dia, tá ligado? E eu fico feliz pra caralho por ele, por ele e por mim, que nós dois, tipo, junto, na Love Funk, a gente ficava no cantinho da Love Funk lá, onde era tudo, tipo, todo bloco assim, fumando narguilha e planejando as coisas. Hoje a gente vê a Love toda montada. Linda. Linda, maravilhosa e só dá risada, tipo, só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim, tá ligado? Que ele foi uma das pessoas fundamentais aí na minha carreira, mano. Legal, Alin, legal de falar isso daí. Exato, mano. Espera que esteja assistindo, viu, dando audiência aí pra gente, espera. Pode soltar na página. É uma rapaziada que tá no corte, uma rapaziada que tá no corte do Mini, vai lá no Instagram também, começa a seguir lá também, dá uma poste. Só seguir, já era. Esquece.